T.O.S Brotei no estúdio pra ver, mas o som subiu mais um balão junto com os lãs de fé Correndo no pescoço, relógio no pulso, tirando uma onda de Nike no pé Não te conheço, né, que é a do morro, não fui pra tacar, então volta de ré Só sabe as bitch porque fuma on e fuder com a tropa é tudo o que elas querem Yeah, no PPG todos os meus manos são cria de fé Tu é moleque, tá todo fudido, não sabe o que quer Sai da minha frente que eu tô sem feio, vou te apelar Eu tenho tempo pra fazer dinheiro Brotei no estúdio pra ver mais um som, subiu mais um balão junto com os lãs de fé Correndo no pescoço, relógio no pulso, tirando uma onda de Nike no pé Não te conheço, né, que é a do morro, não fui pra tacar, então volta de ré Só sabe as bitch porque fuma on e fuder com a tropa é tudo o que elas querem Brotei no estúdio pra ver mais um som, subiu mais um balão junto com os lãs de fé Correndo no pescoço, relógio no pulso, tirando uma onda de Nike no pé Não te conheço, né, que é a do morro, não fui pra tacar, então volta de ré Só sabe as bitch porque fuma on e fuder com a tropa é tudo o que elas querem Yeah, no PPG todos os meus bandos são cria de fé Yeah, tu é moleque, tá todo fodido, não sabe o que quer Yeah, sai da minha frente que eu tô sem freio, vou te apelar Yeah, eu tenho tempo pra fazer dinheiro Brotei no estúdio pra ver mais um som, subiu mais um balão junto com os lãs de fé Correndo no pescoço, relógio no pulso, tirando uma onda de Nike no pé Não te conheço, né, que é a do morro, não fui pra tacar, então volta de ré Só sabe as bitch porque fuma on e fuder com a tropa é tudo o que elas querem Correndo no estúdio, gravei mais um som, subiu mais um balão junto com os lãs de fé Correndo no pescoço, relógio no pulso, tirando uma onda de Nike no pé Não te conheço, né, que é a do morro, não fui pra tacar, então volta de ré Só sabe as bitch porque fuma on e fuder com a tropa é tudo o que elas querem Yeah TOS Nobre DJ Dart DJ Loco Anzit Mais um Cria de Fé